Olha, momento de solidariedade. Vamos mostrar a situação desumana vivida por um homem de 66 anos. Ele, meu Deus do céu, né? Estamos no século XXI, gente. Num estado que produz, produz para o mundo inteiro. Esse senhor de 66 anos convive no meio do lixão, dentro da casa onde mora, no Jardim Gramado, aqui na capital. Nosso deporte, usando toda a sua sensibilidade, foi até o local e mostra para a gente agora. A situação é de degradação humana e, é claro, uma calamidade absurda com o homem vivendo nessas condições. A casa aqui, no Jardim Gramado, ao lado aqui do Copema. E a gente já percebe logo na entrada aqui muita coisa acumulada e é um labirinto onde fica esse senhor. O SAMU já está para fazer o atendimento. Uma situação muito difícil, é uma casa abandonada, com tanta coisa por esse local. E olha só, a gente tem que ir fazendo um labirinto no meio de tanta coisa encostada aqui. E nos fundos, na idade, os moradores acabaram percebendo uma espécie de mau cheiro. Acharam que ele estava morto. Acionaram a polícia militar que acionou o SAMU. Como o senhor está vendo, totalmente destruída, está caindo na cabeça dele. Se der uma chuva. Não, se der uma chuva, hoje mesmo ele pediu para a minha esposa para ver se ele ficava lá em casa, porque não tem onde ele ficar. E o que eu queria e gostaria é que a população arrumasse menos material para nós. Porque eu mexo com a construção civil e mexo com a serraleria. Então, o que eu gostaria, se a pessoa pudesse doar telha, cimento, as coisas, e a gente fazer uma limpeza. Eu quero fazer uma limpeza, entendeu? Fazer uma limpeza. Fazer um mutirão. Um mutirão. E porque o senhor mesmo viu. O senhor viu que a casa realmente está caindo. Entendeu? Então, esses lixos, jogar fora, não tem como um ser humano morar dentro de uma casa dessa. Mas, infelizmente, para chegar num ponto desse, é muito triste. Falou que o problema é demais. É cardíaco, pulmonar. É, tem que fazer, sabe, de fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos estar encaminhando ele para a UPA do Pascoal Ramos. E para melhorar a variação de pressão. Para a variação dele toda, né? Isso. Ele está hipoglicêmico, tá? Ou seja, pouco açúcar no sangue, que não está se alimentando. E a gente vai levar para os cuidados médicos mais avançados, né? Sim. Fazer os exames e tal. Agora, é difícil encontrar um senhor nessa idade, numa condição dessa. Choca vocês, né? Não, chega a doer o coração, né? Podia ser um parente da gente estar passando por isso. E o tratamento é igualitário para todos. Então, vamos tratar com carinho. Vamos levar para a UPA, para ser bem cuidado. Lá ele vai alimentar, tá? Medicação. E que a família veja essa reportagem que vocês estão fazendo. Um trabalho bonito também. Que a família se sensibilize e cuide, né? Gostaria que a população também pudesse ajudar nós a reformar. Eu quero que o senhor mostre a casa e mostre que os parentes, infelizmente, não estão nem aí. E a gente não quer deixar uma pessoa dessa para depois ter o arrependimento. Dizer que morreu e ninguém fez nada. O apelo do vizinho aí, que é construtor, que sabe, só precisam de material para resgatar a dignidade desse ser humano. As imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto, Pabllo Cadeia Neves. Música 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 Música